Olá, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte, um programa do sistema CNA-SENAR. Nesta edição, vamos conhecer o programa que a Confederação e o SENAR desenvolveram para produtores de alimentos artesanais e tradicionais. Um dos eixos de atuação é a assistência técnica e gerencial para a agroindústria, que já começou em Minas Gerais. E mais, inaugurado no Ministério da Agricultura, o Observatório da Agropecuária Brasileira, uma sala equipada com tecnologia de ponta para reunir e analisar informações do agro. E na última reportagem especial sobre o programa de intercâmbio AgroBrasil, representantes e embaixadas estrangeiras conheceram a pecuária de corte no Oeste Baiano. Fique conosco, o Agroforte Brasil Forte começa agora. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural criaram o Programa de Alimentos Artesanais e Tradicionais. O objetivo é atuar na regulamentação da atividade, promover capacitações, levar assistência técnica e gerencial e organizar os produtores. O sistema SENA-SENAR também vai trabalhar em políticas de crédito, além de ajudar na divulgação e na comercialização. A produção de alimentos artesanais carrega a dedicação de famílias que utilizam métodos tradicionais de produção, de processamento e maturação, transmitidos de geração para geração. O setor de artesanais gera empregos e leva renda para milhares de famílias no campo e na cidade. Em pesquisa realizada pela CNA em 2018, com cerca de 200 produtores, 56% demonstrou ter dificuldade para atender às exigências legais quanto à produção e processamento. Por este motivo, a CNA apoiou a aprovação da lei que trata do Seluarte para Alimentos Artesanais de Origem Animal, sancionada pelo presidente da República em 2018 e regulamentada no mês de julho. A lei permitirá a venda interestadual de produtos alimentícios artesanais de origem animal, como queijos, mel e embutidos. Uma demanda antiga de produtores artesanais, que agora poderão acessar mais mercados e aumentar a renda. A gente já tem trabalhado isso junto com o governo, em apoio à lei que instituiu o Seluarte, também no decreto dessa lei, agora os normativos que vão ser específicos para cada produto de origem animal. Então a gente consegue trabalhar isso em Brasília para ter essa regularização e realmente um ambiente legal que atende a essa especificidade e também trabalhar no ambiente tributário e de crédito, podendo entregar soluções mais específicas para esses produtores. O programa de alimentos artesanais e tradicionais faz parte de uma das prioridades da Confederação para dar condições diferenciadas que proporcionem aumento de competitividade aos produtores, baseado em cinco eixos. Regulamentação, capacitação em assistência técnica e gerencial, organização coletiva, tributação e crédito e comercialização em marketing. O programa tem o objetivo de entregar ferramentas e iniciativas, ações para que o produtor se profissionalize e consiga agregar valor aos seus produtos, tanto artesanais quanto produtos tradicionais. Então, para isso, a gente criou uma estrutura de cinco eixos e esses cinco eixos tendem a possibilitar que ele tenha essa estrutura completa, de forma que ele consiga enxergar o negócio dele como um empreendimento profissional mesmo e consiga agregar valor a esse produto processado dentro da propriedade rural. Como parte do programa, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural lançou a assistência técnica e gerencial para agroindústrias artesanais. Representantes de 23 administrações regionais do Senar se reuniram na capital mineira para conhecerem o projeto e aprender como atender as pequenas agroindústrias na parte de produção e gestão. A gente quer assistir a agroindústria da orientação mensal, personalizada para que o produtor consiga, muitas vezes, formalizar aquele trabalho que ele está realizando e comercializar de maneira segura, tanto para ele quanto para o consumidor. Até então, a gente é limitado da porteira para dentro. Nós ensinamos muito aos produtores como produzir, como usar tecnologia, etc. E o grande, talvez o maior problema deles esteja para fora da porteira, que é, depois, como vender esse produto. Então, esse projeto é um marco muito forte para a gente dar mais agregação de valor, mais força para esse pessoal da produção artesanal. O projeto piloto começou atendendo 24 agroindústrias mineiras, 12 produtores de queijo minas artesanal e 12 de embutidos e defumados da região do entorno de Belo Horizonte, como Itabira e aqui, na Serra do Cipó. Os coordenadores de Ateg dos 22 estados e a equipe do Senar tiveram a oportunidade de visitar esta agroindústria para conhecer de perto o trabalho que está sendo realizado aqui. Essa visita técnica fez a gente abrir os olhos como que a gente vai colocar os indicadores, como que a gente faz o custo de produção, como que a gente coloca os equipamentos. Então, clareou mais a nossa ideia com relação ao Ateg Agroindústria. Quer saber mais sobre o programa de artesanais e sobre a Ateg Agroindústria? Acesse o site da CNA e cadastre-se www.cnabrasil.org.br Agora que você conheceu o programa de alimentos artesanais e tradicionais, vamos mostrar como foram as primeiras visitas da assistência técnica e gerencial do Senar à agroindústrias de embutidos e queijo artesanal em duas importantes regiões produtoras em Minas Gerais. Saímos de Belo Horizonte em direção à Serra do Cipó para a primeira visita da assistência técnica e gerencial do Senar para a agroindústria artesanal. Lá, fomos recebidos pelo Gessner Belisario, dono da charcutaria da Serra, que produz alimentos embutidos há mais de 20 anos. Semanalmente, são processados em média 100 quilos de carne suína para a fabricação artesanal de diversos produtos curados e defumados. A expectativa é criar novas possibilidades com a ATEG Agroindústria para aumentar a renda e a produtividade. Na verdade, ela é uma luz no fim do túnel para a gente, porque a gente chegou num momento em que a gente precisa de se qualificar, a gente precisa ter o respaldo do Estado, de produto artesanal, para a gente poder vender, porque senão a gente restringe muito o mercado. A gente fica só no regional aqui. E, na verdade, a gente precisa de mais um pouquinho, precisa de pôr para fora. O projeto piloto começa para a agroindústria de embutidos e de queijos artesanais, mas a metodologia está pronta para atender outros produtos. Nós começamos a pensar em duas cadeias de maior expressão, que é a cadeia do queijo artesanal e do embutidos e defumados, num primeiro instante. Então, a gente já fez o contato com grupos de produtores, com regiões que tenham essa atividade mais ampla na área de processamento. Nessa primeira visita técnica, foi possível levantar informações produtivas e socioeconômicas para o diagnóstico individualizado da propriedade. Pelo que a gente viu dos produtos aqui, estão todos muito bons, mas sempre tem alguma coisinha que a gente pode ajudar a melhorar um pouco. E, nas conversas que nós tivemos, parece que na parte realmente da gestão, fazer mais anotações e a gente até começou a dar alguma pincelada nisso aí, eu acredito que a gente vai poder ajudar bastante, sim. Com assistência técnica e gerencial do Senar, os produtos defumados e curados aqui da charcutaria da Serra vão chegar até o ponto de venda com mais qualidade e garantia de segurança alimentar. Os produtos artesanais têm saída garantida no mercado da Associação de Produtores Rurais da Serra do Cipó. Comprar esse tipo de produto é muito importante porque a gente trabalha a valorização da pessoa, da região, compra produtos que a gente sabe de quem a gente está consumindo, e tem uma qualidade excelente. Da Serra do Cipó, pegamos a estrada e seguimos 160 quilômetros até a região do Serro. Excelente destino para os apreciadores do turismo histórico e ecológico. Aqui acompanhamos a equipe do Senar na primeira visita de assistência técnica e gerencial para a agroindústria de queijo artesanal. O queijo da micro região do Serro foi o primeiro a ser tombado pelo patrimônio histórico e imaterial nacional. E o queijo da Cristiane conquistou medalha de prata no Salão Internacional do Queijo na França neste ano. A maturação em temperatura ambiente e a alta umidade natural do local proporcionam ao queijo Maria Nunes características especiais, o que garantiu a Cristiane a medalha de prata diante de mais de 900 queijos de 20 países. Ele é um queijo diferente dos demais, com sabor mais forte, um retrogosto na boca bem predominante. Dá um queijo com mais sabor. As maturações são feitas com a madeira extraída da própria fazenda. Eu maturo no Vinhático e na Brauna, o que dá um sabor diferente para o queijo. Além do toque feminino, além da mão da produtora, além da luta, da perseverança e da fé. A assistência técnica e gerencial vai ajudar a Cristiane a aprimorar a gestão da sua agroindústria. Nós temos o diferencial de que nós customizamos essa consultoria, essa assistência técnica. Ou seja, o caso que nós estamos vendo aqui da Cristiane, ele é único. A situação, o contexto é único. Quando a especialista ou o técnico especialista for para a próxima agroindústria, lá nós temos outra situação. Totalmente diferente e única. Então, o trabalho é customizado dentro da realidade de cada um. O trabalho do Senar conta com o apoio dos sindicatos rurais para levar aos produtores as ações da assistência técnica e gerencial. O Senar está assumindo essa postura e que eu acho que é muito válido. O que nós realmente estamos precisando é de assistência técnica aqui no meio rural. Somos um parceiro, vamos dizer, fiel do Senar e da FAENG, do sistema, enfim, da CNA. E estamos juntos aí para o que der e vier. O trabalho do sistema CNA-Senar para a agroindústria vai ajudar os produtores em todas as etapas de produção e comercialização. É um mercado que precisa de formalização, precisa de orientação com relação a boas práticas, precisa de orientação com relação a comercialização. E é para isso que a gente surge agora nesse cenário, para poder ajudar o produtor rural, para poder ajudar o pequeno e médio estabelecimento, o produtor de alimento artesanal, para que eles possam, enfim, ter sucesso. Não saia daí, porque no próximo bloco, vamos ver como foi a inauguração do Observatório da Agropecuária Brasileira, uma parceria da CNA e do Ministério da Agricultura. Tem ainda a última reportagem do programa de intercâmbio AgroBrasil, que mostrou a pecuária de corte da Bahia para representantes de embaixadas estrangeiras. Voltamos já. Reunir e analisar informações estratégicas para definir políticas públicas para o setor agropecuário. Uma parceria entre a CNA, Ministério da Agricultura e Embrapa, lançou um observatório com equipamentos de alta tecnologia. Agora, será possível uma gestão integrada dos dados produzidos por diversos órgãos públicos. Tudo isso para melhorar o trabalho do produtor rural, ajudar o país a crescer e mostrar como a nossa agropecuária é sustentável. A ministra Tereza Cristina inaugurou o Observatório da Agropecuária Brasileira com o presidente Jair Bolsonaro. A cerimônia contou com a presença de ministros e de entidades do agro. No discurso, o presidente da República reafirmou o compromisso do governo com a produção de alimentos. Já a ministra ressaltou a importância da integração do banco de dados como um legado para o Brasil. Podem ter certeza que realmente será um marco da nossa administração essa integração, principalmente de todos esses cadastros, para que a gente possa fazer políticas públicas e que a gente possa ser cirúrgico. Esses recursos devem ser encaminhados e colocados de maneira a ser melhor aproveitados por todos esses agricultores do Brasil afora. O observatório foi desenvolvido com apoio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que contribuiu com o fornecimento de equipamentos, infraestrutura, apoio de pessoal e no compartilhamento de dados. Disse a ministra que nós não estávamos inaugurando uma sala de alta tecnologia. Nós estávamos sim inaugurando um marco regulatório da água pecuária brasileira. Água pecuária brasileira. Daqui para frente, terá uma água pecuária muito mais orientada, muito mais capacitada até de conhecer ela mesmo, o seu conteúdo, por que ela está ali e por que ela está fazendo aquilo. O Observatório da Agropecuária Brasileira fica no sétimo andar do Ministério da Agricultura. A sala de alta tecnologia tem 12 telas de vídeos integradas e informações públicas de diversas entidades, entre elas Embrapa e Conab. A unificação de dados vai ajudar o governo na tomada de decisões que beneficiem o setor produtivo. Imagens de satélite, gráficos com dados econômicos, comerciais e de produção serão disponibilizados no sistema. O objetivo é facilitar o acesso dos gestores à grande base de dados, com informações estratégicas, para elaborar políticas públicas mais eficientes para a agropecuária. A sala deve ser usada a partir de um problema. Traga um problema e vamos resolver aqui. Eu quero saber a questão da regularização fundiária na Amazônia. Ah, vamos procurar todas as bases de dados, cruzar e dar uma resposta. Eu quero melhorar a assistência técnica, como disse o presidente da CNA. Que assistência técnica eu devo levar? Qual a quantidade de assistência técnica que pede Rondônia, que pede o Mato Grosso e que pede o Pará? E que tipo de assistência técnica eu deveria levar? Bom, a sala você tem condição aqui no Ministério de planejar isso. Já na próxima semana, um grupo de trabalho formado por integrantes do governo vai se reunir semanalmente para avaliar os dados e elaborar ações que beneficiem a agropecuária brasileira. O secretário de Inovação, Fernando Camargo, destacou o apoio da CNA para que o observatório virasse realidade. Bem, a CNA é uma parceira fundamental, desde o primeiro momento, quando a ministra levou essa intenção, a CNA foi uma parceira, se mobilizou, nos ajudou com a sala. E a CNA é uma parceira, como sempre, importantíssima e tem muitos cadastros, tem muita informação e com certeza eles estarão conosco. Depois de ver a produção de frutas e de algodão, os participantes do programa de intercâmbio Agro Brasil da CNA conheceram a pecuária de corte nos municípios de Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, na Bahia. Nas visitas, os representantes e embaixadas estrangeiras puderam acompanhar como os produtores brasileiros criam os animais com o uso de tecnologia, sustentabilidade e bem-estar do rebanho. Uma das propriedades visitadas foi a Capitar Agrobusiness. Atualmente, são 22 mil bovinos no sistema de confinamento. A empresa oferece diversos serviços para os produtores da região, sempre com foco na alimentação de qualidade para os animais. A ração para o gado e o adubo para a pastagem são produzidos na própria agroindústria. Agora, o objetivo é ampliar o atendimento para pequenos e médios produtores da Bahia e dos estados vizinhos. O nosso grande projeto, que é fazer a integração do semiárido com a Topiba, é justamente incluir nessa cadeia os pequenos e médios produtores. Então, assim, havendo um compartilhamento de tecnologia, porque hoje eles são, notadamente, utilizam menos tecnologia e têm menos ganhos. Então, a gente quer ter uma otimização, integrando eles na nossa cadeia e fazendo com que todos tenham maiores ganhos. Aqui no Sertão da Bahia, o processo é desenvolvido em fase de recria, no formato de integração lavoura-pecuária e engorda em regime de confinamento. Esse processo de integração encurta o ciclo pecuário, potencializando a performance dos animais e agregando valor ao produto. É um bom processo, porque estamos a ver toda a cadeia de produção de carne bovina aqui na Bahia. E se o projeto for se desenvolver mais, poderia ajudar para aumentar, melhorar a renda da população aqui e para a economia do estado da Bahia. A delegação estrangeira também conheceu a produção sustentável dos gados Nelore e Angus, da Fazenda IP, em Barreiras. Aqui, são realizadas todas as etapas. Inseminação, vacinação, sistema de rastreabilidade dos animais, até a comercialização da carne. O produtor defende a sustentabilidade na pecuária. Na parte mais sustentável, a gente consegue em aproveitamento total do que nós produzimos aqui dentro da fazenda mesmo. Então, nós somos autossuficiente em energia, em combustível. Todos os tratores, todas as frotas nossas, são abastecidas com combustível 100% produzido por nós. A parte de energia também somos 100% autossuficiente. Então, nós produzimos toda a energia que a gente necessita, tanto para tocar a parte de sede, quanto para a usina de beneficiamento de caroço de algodão. Nós esmagamos o caroço de algodão, extraímos o óleo dele e desse óleo a gente faz o biodiesel. Além da sustentabilidade ambiental e do bem-estar dos animais, o produtor também prioriza a parte nutricional do gado, nos sistemas de cria, recria e engorda. E segue todo o protocolo do Serviço Brasileiro de Rastreabilidade da Cadeia Bovina e Bubalina, o SISBOV. A carne brasileira é uma carne muito sustentável. Ela é feita muito a partir do pasto e em algumas regiões do Brasil com complementação de grãos, mas que também são produzidos aqui dentro do nosso território. Portanto, existe um processo todo de cuidado com a qualidade deste produto que é vendido. E não é de graça que nós hoje vendemos carne bovina a mais de 180 países. É porque o Brasil já tem um selo de garantia daquilo que está produzindo. E nós estamos demonstrando não só a pecuária. A pecuária é a agricultura, porque o que nós estamos vendo aqui é uma integração muito forte entre lavoura e pecuária. Um dos resultados positivos do trabalho da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e do Ministério da Agricultura foi a abertura comercial para a carne bovina na Indonésia. O embaixador do país asiático que participou do AgroBrasil espera que as importações para o seu país comecem em breve. Nada melhor do que esses representantes das embaixadas, esses representantes comerciais virem ver de perto como é a produção agropecuária brasileira do ponto de vista da forma como produzimos, da sustentabilidade, da preocupação que nós temos com o animal e com o homem que está dentro dessa produção. Enfim, nossa produção é uma produção hoje que atende todos os três requisitos da sustentabilidade, que é a sustentabilidade ambiental, social e também a econômica. E nada como vir aqui para testemunhar isso de perto. Veja mais sobre as ações da CNA no nosso resumo da semana. Olá, produtor. Aqui na CNA, o presidente João Martins recebeu diversas lideranças políticas em busca de um consenso para projetos que são prioritários para o Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária debateram temas para promover o crescimento econômico e o desenvolvimento do agro. Questões ambientais também foram discutidas na reunião. E a CNA apresentou à ministra Tereza Cristina o sistema de rastreabilidade animal que já conta com milhares de produtores cadastrados. Desenvolvido pela CNA, o AgriTrace agrega valor e dá transparência a toda a cadeia produtiva da carne, da origem até a mesa do consumidor. Veja o que mais a CNA fez para você, produtor. Adidos agrícolas brasileiros que atuam na Ásia estiveram na CNA para tratar de oportunidades para o agro no exterior. No Rio Grande do Norte, a CNA reuniu produtores e técnicos para debater a criação e a comercialização do peixe pangáceos. Os presidentes da CNA e da Anfávia se reuniram para tratar de conectividade no campo. A CNA e a Embrapa apresentaram o modelo simplificado do Programa de Regularização Ambiental para o Serviço Florestal Brasileiro. Foi anunciado nesta semana os ganhadores do Prêmio Engenho de Comunicação e o sistema CNA-SENAR fez parte da comissão julgadora. E a Confederação esteve na sessão solene em comemoração ao Dia da Amazônia. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. A sólida parceria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil com os produtores rurais é um dos pilares para o crescimento do agronegócio. A CNA agradece a contribuição de cada produtor. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Tchau! Tchau!